A Aguina de Nauru 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 Amém... Eu sou eu, que não sejam os homenheis, eu sou eu, que não sejam os homens, mas que não sejam os homens. Eu sou um homem de novo, Como ele vai, ele vai me fazer uma questão de dizer a minha mãe. A quem não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A quem não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Mas vamos ali. A CIDADE NO BRASIL 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 e a gente vai aqui depois que eu sei nós temos que ir lá e a gente vai lá e ela vai lá mas eu sei que não faz mim que o canal acabou, finalmente a gente vai lá isso quando eu não faço a gente não vai lá porque eu estou com a pior a gente vai lá agora eu estou falando segundo dia agora eu vou lá Quero tirar ela do mundo do mundo. Quero dizer, mas não é possível, mas não é possível. Não acontece agora. Mais na hora que europeus dizia a primeira vez a isso. Para mim, você não vai embora? Você faz a segunda coisa, não vai embora, não vai embora. Querotar a pós tempos, galera, a pós tempos que eu falo. Nossa senhora tem um coração que eu falo, mas que não sei o que eu falo. A pós tempos que você falo. Quando nós não chegamos ao disto, não só no que todos nós a gente, o que nós estamos indo para a vida do que sempre. Quando nós estamos indo para a vida, nós estamos indo para a vida. Quando nós estamos indo para o mundo, pessoal, nós vamos uns sentidos nessa guerra. Quando nós estamos nos sentidos, nós vamos votos nos sentidos. Agora nós vamos para a vida, já vamos para a vida. Jesus disse que Deus disse que eu해야, O Senhor está a viver de vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Só que a gente se abraça, não é? Não tem problema, mas não tem problema. Pois não, a gente não consegue falar que ele não se faz. A gente não pode falar sobre ela, mas não se vai ouvir. Nesse gringo, não tem problema. É isso aí? Nesse gringo eu era sua pessoa, mas uma pessoa entera. Ela era sua mãe aqui. Foi essa mãe. A pessoa que ela estava a roubada, a pessoa que ela estava a arriscar, O que é que o que é que eu vou fazer? Apenas que chegamos em casa né, o bom coração está afetado. O bom coração é um bom coração, com certeza o bom coração está afetado. Quem não sabe o bom coração e a vontade de demorar, O bom coração está com os jovens lá, pode ser doceos, pode ser doceos, Cabe-se sozinha, Não é o bom coração, Ou o bom coração, Ou a quantidade de jovens a tasty. Não, 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 não. 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 Não, não.